Música Você já ouviu falar das Paralimpíadas Escolares? Veja então como essa competição estudantil contribui para a massificação do esporte, inclusão social e formação de novos talentos. Música Me inscreveram para fazer o esporte paralímpico, esse esporte. Aí eu comecei a treinar, três meses, e aí vim para cá e estou fazendo o que tenho que fazer hoje, muito bom. O professor me chamou, aí eu fui, eu toquei e fiquei. O judô é o que me incentiva, o que me faz treinar e ter uma vida melhor e uma vida mais sociável, que eu sempre tive, mas o judô me ajuda muito também com isso. Acho que o trabalho do Comitê Paralímpico é fantástico, tem crescido o esporte no Brasil de maneira significante e vem fazendo com que toda a população aceite, integre mais a pessoa deficiente na sociedade, isso é muito importante. Música E aqui está sendo maravilhoso, com toda essa gurizada, conheci novos amigos. O esporte para pessoas com deficiência é um dos grandes mecanismos de acessibilidade, de inclusão que essas crianças têm. Através do esporte, elas se encontram não somente como atletas, que é fundamental, mas mais do que isso, se encontram como cidadãos. Depois que a Júlia começou a participar do esporte, descobriu que, como ela diz, criou asas, que já viajamos bastante, né filha? E autoestima, postura, determinação, horário, tudo isso o esporte traz para a gente saúde, além de tudo. Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado, né?